Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas. Eu sou a Neide e hoje eu vim falar sobre um produto chamado New Detox, tá bom? Mas antes de falar sobre ele, aquele toque que a gente sempre dá no começo do vídeo, tá? Que é aonde vocês podem comprar esse produto com segurança e produto original, somente no site oficial do produtor, tá bom? É lá que vocês vão encontrar o produto original, com selo da Anvisa e vão fugir dos golpes da internet, porque lá o produto é original. Compra no site oficial do produtor. Mais pra frente aqui no vídeo a gente vai deixar o link do site oficial do produtor pra vocês irem lá adquirir o New Detox. Então, gente, esse New Detox ele fez uma... está fazendo, né? Uma transformação na minha vida, porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Esse negócio da pandemia, né? Uma coisa que afetou a todos e pra mim foi uma coisa assim que afetou o meu peso. Eu engordei bastante, fiquei com bastante sobrepeso, né? Aquela depressão, né? Tudo aquilo que a pandemia causou e ainda tá causando aí, né? Pra gente, eu fiquei com sobrepeso tremendo e tava aí correndo atrás, né? De alguma coisa aí pra recuperar o meu peso antigo, meu peso original, um peso mais saudável pra mim, né? Então eu fui atrás do médico, fui especialista e ele me indicou o New Detox, tá? Que é um produto 100% natural, como eu já disse, com aprovação da Anvisa, tá? Que reduz as substâncias inflamatórias do nosso organismo, reduz o inchaço, tá? Acelera o nosso metabolismo, né? Nos dando mais energia pra fazer as coisas aí, pra contribuir com a melhora da nossa saúde e, consequentemente, com a perda de peso, né, gente? Que isso é uma coisa assim, né? É a coisa mais horrível, né? Você entrava naquela calça e aí depois de uns 3, 4 meses você vai vestir a calça, nem precisa vestir, né? Você já sabe que ela não vai entrar e é uma bola de neve, né? Você vai se frustrando com a vida, com o seu corpo e aí chega uma hora que você tem que frear tudo isso e ir atrás de alguma coisa pra melhorar, né? E foi isso, gente, está sendo, né? Com o New Detox eu tô conseguindo recuperar o meu peso anterior, né? Um pouquinho, ficar um pouquinho mais leve aí, tá? E veja bem, faz aí uns 2 meses já que eu tô tomando o New Detox e adivinha quanto que eu já eliminei? 15 quilos, 15 quilos! Ele é muito bom, você sente assim que você tá desinchando, sabe? A roupa começa a entrar de novo, seu apetite fica um pouco mais mais controlado, sabe? Eu já não sinto mais aquela ansiedade de comer as coisas, ele trabalha em tudo isso, viu, gente? No nosso organismo. Ele é muito, muito bom. E o tratamento, gente, é de no mínimo 3 meses, tá? Pra vocês verem o resultado. Eu já vou pra 2 e já foram 15 quilos na balança. É muito bom! E o produtor fala, olha, pelo menos uns 3 meses aí pra vocês verem o resultado, tá? Claro que, assim, cada organismo funciona de uma forma, né? Porque o meu organismo tá de um jeito que ele tá aceitando ali o produto e tá obtendo resultado. Talvez pra você demore um pouco mais, pra amiga demore um pouco menos, mas ele é eficiente, ele funciona, tá, gente? E como que é esse tratamento? Fácil! São cápsulas, duas cápsulas por dia, antes das principais refeições, tá bom? Olha, gente, eu não sei nem o que dizer, porque quando a coisa é boa, a gente indica, né? Muita gente não acredita, fala, ah, será? Será que vai funcionar pra mim? Experimenta, amigos e amigas, experimentem, porque o produto é bom. New Detox. Sem sombra de dúvida, vocês vão gostar e vão ficar satisfeitos, tá bom? Fico aqui, hein, aguardando aí os comentários, comentários, as opiniões, tá bom? E é isso, por hoje é só. New Detox na cabeça, boa sorte pra você e até a próxima. Beijinho, tchau!